Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Reina por me Fui so'ku sa'u Fui so'ku sa'u Naimi bananama Ei ni bananama Kimi mo E ni mo saku de sa'u Maimi Amém. Vaiada que traz mais baixo ao porto Vai COMASA Vai lysante em caixa Conveço a gente Parte no meu carinho Vai oc quê? Amém. 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 Obrigado. 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 A gente sabe que não é que você não sabe. Que é isso. Eu sou uma filosofia. A gente tem que se utilizar para desenvolver a filosofia. Quando eu gostar de desenvolver, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, o que você está aqui no do mundo? Nós, nós, porém, a gente não vê que os animais que não sejam com os animais. A gente não conhece como o rio, mas não é nada mais famoso. A gente não vê que o rio é. A gente não vê que o rio é. A gente vê que o rio é. A gente vê que o rio é. Há fituu há minha munga na gulcha, lhe kamboge vicheya kubano batariz. Na wanyina nanyini minha kama kumia viri ni tatu, ahita itabimana ansigirawana ichenda, o que a munga na gulcha viria ate zira trombießen, sobe a munga iria da bagunça sobe a munga de gulcha, os indivícitos anteri, ja, tromboko, munga e teatro, E aí, se você quiser, se você quiser, se quiser, se quiser, se quiser. E o salão que a gente comece a descer com os animais, é a gente fora do mundo, por isso é que tudo tem uma venida online. por isso é um alimento do mundo. Não é um alimento do mundo ou não? Não é um alimento! Mas a gente tem um assunto que ela precisa de ele. Se fossemos qualificado pela gente da carriza, ela não era tãoạnhoso, mas não era uma coisa. E a gente não tinha. Além disso, ela não tinhaageda o que ela tinha. Ela estava na verdade, e ela estava grata a sua mãe. Ela estava grata porque ela não tinha ninguém. e para nenhuma pressão se colarneيل. Temos 충분 doctores que estamos precisando de поставlas de baixo a orchestra. Quar aqui já possamos fortuna. Você acha que é isso, o que vem anos chegando ela vai reagir com o cliente? Você não muda aqui. Agora diz que as pessoas ficavam afirioè. Dito que as pessoas nãoergam que tracem pela rapidez, e o que você faz são. Vocês estão querem os carros, mas o pessoal vai se pegar. Aqui é o fato de que eles estão aqui, eles me quedaram com seus carros, e a gente chama seus carros, Aqui eles vão ir para a gente, mas elas não podem sair. Como vocês recebem elas, os carros. e após o seu sobrimento, sua felicidade é uma paz e desigualdade looked fundo e esta a 1,000 km em função de manutenção com os ruínos, uma disposição de aliança goodbye e até o momento, quando o homem afastou, o homem não, o homem não tem medo, a mulher não tem medo e a coragem da guerra, o homem não tem medo de projetar que era um mundo simplesmente mas em que os damos. E como os residentes que aprenderem, estarão grampos de limão. Contido, as pessoas não vão ajudar e não estão a cuidar. A gente não quer falar sobre isso . A gente não tem as condições de melhorar como a cidade. Ela me ama Rita. O ponto é que eu obteço comigo a ela foi desigualdade, e hoje, ela vai ser nos sentado. Ela tem acolhado, mas, no tempo, é muito difícil de dar uma pessoa na vizade. Mas, as pessoas, elas têm feito E aí o pessoal ou porque a gente conhece o melhor, eles são Cycluícios, e quando a gente conhece antes, eles fazem isso, a gente tem que ver com isso, eu não sei agora. Isso é assim. Você acha que o cara... A gente não vê, Então, a gente tem que fazer isso. Então o outro caminho que você acolhe, você vai tomar uma�� você que já está na minha vida. Fui aí, e a minha vida, percebe que você está no meio, eu acho que o reáblio e vende. O que você sabe o meu valor é o que você quer ir! Você não está na terra, se você não está na terra. Meu Deus diz que o reáblio é barulho complementaria. Eu estou fazendo 3 milios de euros. Não é difícil ter que ir, mas não ter que ir. Mas isso é tudo. O que vocês e conhecê-los? Você é muito bom,feleza, eu não sei, que aprendi muito. Eles me ajudaram. Os parentes mudem o nosso irmão... Mas o que a gente não é um problema... é um problema de mim, que não é um problema... A gente tem que se dividir, que as pessoas, o que estão acontecendo no mundo, eles foram chegando agora... o que eles não se passam, e eles foram fechados... Eles foram fechados por uma escola, e eles foram fechados... eles foram fechados eles foram fechados. Enquanto ele pôl que se torne à sua vida marinha, Sua espécie é uma área de trabalho. Eu ia ter alguma coisa. Eles não eram interessados. Em relação aos nossos alunos. Se tornar às pessoas tão feliz, o nome do povo do povo do povo, o povo trabalha mede, o povo, o povo trabalha mede. O povo trabalha mede, a coisa que não foi alterada, o povo trabalha com algumas empresas. Então deve atacar o gauf isa sem ver no bothered. Agora é a baleia, porque essa baleia atalhava com uma banca. Eles estão sendo fáceis de banca onde aqui eles não se deu mal. Não são mais como vocês vêm. Os gauf investidores, eles estão desק matemática, então eles falam o gato. Porque eles não falam o gato na baleia, mas as falam. Eles não falam. Eu falam que a gente travou para comprar dinheiro e retirar. O que é isso? O que você pode fazer com as pessoas que estão fazendo isso? Você pode fazer isso. E vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sonho que faça com os livros que Vou te dizer um prazer. Eu vou te dizer um prazer na nossa casa. Um prazer. Um prazer em uma casa. Você pode ter feito para você. Você pode ter feito um prazer em casa. Você pode ter feito um prazer em casa. Um prazer em casa. Os irmãos saem são povos na Ruhandi. Na verdade eles estão no poder de comer. Os irmãos saem e o povo ditem que não querem. Os irmãos saem. Os irmãos saem. Ele diz que o povo saem. A gente se você quer dizer que o povo saem. A pessoa iria dizer que o povo saem. Eu conheço dinheiro porque da pessoa, ela os voca, tem muitas coisas do mundo que eu descobriu é muito importante, agora eu conheço tudo. Agora eu acho que está maravilhoso, eu tenho um abraço com a mulher, vou fazer um abraço para mim. Eu tenho que fazer uma coisa diferente. Isso é um vídeo que ele torna a 땐 para então. Isso é fácil. Eu remediço um que você pode se fazer. Se você não tiver porque o regime que você quer, os��os para a escolher o regime que é um dos estafes. Você precisa de ótimo. Esse é o que eu tenho que fazer. Assim, eu não posso discutir mais nada. Eu posso discutir também na tela dos estafes. Então Ergebnis estamos fazendo. Mas com a sua agenda, a gente precisa começar, Algunas Season oldas estão na Crença, e já estão fazendo o comércio que nós estamos no coração. Agora foram te chamados de imanismo. Obrigada, por que você esteja com o amor? Não, não é que você esteja com o amor sizi fechado. Você está no coração. se fosse gostar meu filho ou se Mikuана étais-seu olharia com Deus olha pra fili se não achar acolhem um estHO o que eu falei os servidores. Os irmãos ouviram o nosso trabalho. Mas eles não vão se sentir. Eles estão dizendo que não ficam assim. O Gustavo não é muito importante. Eles estão entendendo. Agora, quando os filhos da caminhada, eles vão se sentir. Então, os filhos da caminhada, eles vão se sentir. VOCÊS NOVA BITARIA A DEMANDO A GUMBIA A DEMANDO A DEMANDO A DEMANDO A QUE DE A DEMANDO Ele está dizendo que o seu filho, o seu filho, é fiel, porque ele faz o que ele faz o que você quer. Ele está dizendo que você não vai me amar. Ele está dizendo que você quer. Ele está dizendo que você quer. Mas vamos nos fazer isso. Então, você tem que ver o que está acontecendo. Nós vamos ter que ver de novo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, o outro? Vamos lá. 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 Queremos que abdêchamos. Como era Sohoth, porque era Era Asciclidão. Eu não sabia que estava à Ramblera. Ele disse que o Muzhetti vinha aqui, mas o Muzhetti disse que o Muzhetti tinha de ser anak-e, o Muzhetti não haviam nada de do dia. Ele disse que foi ele, que teve no coração. Era um amor de Deus aqui. Ele disse que ele tinha um aumento da casa. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que? 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 O? 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 E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, gente, a gente vai começar a fazer isso. a Christia. Tukui chaje, tuje kuhona, tuorista zanyi kek, ara, tura musulipre na tuaridimba. Christia, abiramu kudenga, a goitura tubiangu, nimboga ambira, mukure feita aniversari. Yeah. Kwa mgrituru kundo, kamugia adeira, imani shimo kuhayimu diangu, zonji feita aniversari za amo. Nekana ungino, misumiremo Christia, aniversari za nizahakarara. Kwa mgrituru kuru aniversari. Claro, Mgrituru kudenga, kumaruru, kutela misi, automo kudi, kuh Pourad oma k ήama n esi, Kuhangни na dunha kuhayimu n mashissat prescribed na kuhayimu nesef kouayimu, waze na tura ni beza, kuhateryuma panahirundah, Nekanu doesamu uabisqaba Charissa. Kuhatiore k criticsu amandia mua m内 sef atili. Chachi Frita chmale. . 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 Mas não há ninguém. Mas o que eu quero dizer é que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu quero dizer. Máche. Ariko mazima. Kuba-luguzi. Harupu umu hadira hanhu. Agata indirakummenyavangu. Bite uenji suzago. Haramenei kanaku. Biji sumbi. Nietu kwa rile. Bakabendere muku menyei kanaka. Ariko anama menyei kanaku. Então, eu vou fazer o que vocês estão aqui. Como vocês estão aqui? Isso é tudo. Como você está aqui, eu vou fazer o que eles estão aqui. Eu vou falar de todos os seus filhos. Eu vou fazer isso. Amém. 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 imizi, M Guerreiro. M Guerreiro, M Guerreiro. M Guerreiro. então eu vou fazer isso não é bom mas você vai fazer isso mas você vai fazer isso e você vai fazer isso eu quero dizer eu vou fazer isso porque eu vou fazer isso porque eu vou fazer isso E o que você conhece? Ele é o nome do Senhor e do Senhor. Estou no dia com a Cold War. Isso é um artigo que o Navaftesho Tzinzira está no futuro. É uma história que eu já venia a fazer um evangelho, inclusive antes de fazer isso que eu estava no Brasil, estava aqui no Brasil, em coisas que a gente não sabia que o Navaftesho, ele estava aqui no Brasil. Eu queria ter em uma especialidade de um privado. O que você quer dizer? Eu quero falar sobre nós. Eu quero falar sobre nós, Só que a gente está fazendo um cator, Por favor, após você participar, Para ouvir o senhor Agenre, E se lembra do seu dinheiro. Você tem o exemplo a provisão. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Emanuele Christian 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 Todos os corações estão mar Access Por Um Mas em relação a mim, eu não vou deixar ele Agora costumou eles Do postinho BITARINGO'tAMU AO Quem é que é a gente assistido É possível reduzir Daí Korea vai ter fancho Nos corações estão mails Aести as pessoas estão Mar금 Ca dicevam que ele não comece esperando ela Mas o que tudo o que as pessoas ficaram escurrando, tidak é muito mais bom. O que as pessoas estão nosõem. O que eles estão em casa no Andréia e eles estão no mundo em casa. Vos dias, o que as pessoas cresciam? As pessoas não precisaram de ciência. enquanto você deseja você pode criar um garistoso. Outra loja que você acagitou de uma . . . . . . . . . Mas a homensêção é quando se juntava com os danos e os indivíduos, Ele sentou uma foto do meu barco, Ele sentou me A homensê-la, ele sentou-se o seu escurriu todo. Ele sentou-se a nostalgia, Quando ele respondia-se o meu barco, Ele sentou-se a perfeição. Então eu falo que eu falo, se vai se apagô. Porque eu falo assim, nãoolei, eu falo assim, ele se apagô. e quando o homem se tornou, eles se tornou na casa. E quando ele se tornou, ele se tornou, ele se tornou. Quando ele se tornou, ele se tornou, ele se tornou. Então, o que éramos inventes? Já é o que é um nosso씨 soup, 真的是 teu joel together Porque muitos ofrare Vocês já eram muito gostados Vocês são muito gostados Por isso, como se conhece Então, vamos lá. O que é isso que tem como a gente, é muito importante, é muito importante. A gente já fez a leitura, o que a gente fez a leitura. Agora ele vai sair de baixo para nós. Nós fazemos os carros que tê não se alterar as partes. Então ele vai sair de baixo. Então ele vai fazer o que quer que seja feito. a gente não vai fazer nada. Não entendi muito. Temos que nos fazer algo. Vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui. Nós vamos ter que fazer algo assim. Vamos ver com isso. Vamos ver, nós vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Nós vamos ver. Então, vamos lá, vamos lá. A comunicação do que não está noONG. Quem senhora tem uma família e a família e não é o que não está? A comunicação era um lugar que tinha que ir pra uma coisa e era uma única sobre a situação porque havia um filho que entrou em uma pessoa e toda a vida quando estava a falar que estava no��anyo e estava-se aqui e estava a ter a ver um lugar ao contrário, ir para o Vateriano Ndanejou? Haleu. Haleu nginal umhogele. Emberi kwilhaya com o fatoch emezu. Kha, kazi nginal, kazi ma. Kha, ucho pozo vinto. Nuz, ndzha-goro kuno. Gucanachil, ndzha-guha. Ibeni nomu joisa limaan. A, mgira magamba, tatu. Nazira, jiriko. Nawetje, uko, ule mussila ali mho gira gaa. Dda mho gira. Ara mgira ngolo. Ngewe, wani, uho hama gara. Nga manitufite. Huza hitami. Ha chumhatsu. Mgêliko mkunda gusa, mgêliko simbi chimuga, nza akulakan tutelimbele, nao ndakuzi kuru mkuzi Kuvomu sifatiche mezo, alu mordiangu anje ura niz Nagurujina kite gulicheiche, kukone yam, yalanyez piraga chane Tumazekuba na lero, yalu mkuzi chane Azakurewin zuna fashet, kumbakubamo, yalanyengu tubana Yatengue karciayos Yalanyengu tubana, yalanyengu tubana amuse, yalanyengu tubana Kukone yalanyengu tubana mkudan Aranya, nguye karciayos, nzargumu Nkwari kwahanu hari nulusi, nchambu Naman kiturahakulia, mwanachu hakorena Mkwari kondaj kandituzathe kimberu kumu humure Mkwari koni mmaraku komera, munzabu kulakulakokazukor Zunfashi Ikyejibida tize Tumazekuba na, yalanyengu tubana O que você quer dizer? Isso aqui é uma palavra que não é só que ele entende. Ele se torna quando isso acontece. Porque ele senta de um pedido. O seu pedido, o que ele senta de um pedido que não pudesse. Tem pedido que ele desistirá. Está na comparação. Ele pula quando ele disse, o homem deveder o sombra, o homem de ver a sua con carne. Ele não está no caminho, mas ele é um perigoso. Com certeza não é umите, é que o avalha com ele, o avalha com a gente, o avalha com a gente que não sabe, eles não se obrigam, não tem uma lei que diz o avalha, Mas se dizer, se o homem não adorbe a ser uma lithariedade na 그림ğa de ver que o homem do homem não deseja sobre a esto , sabe MARIAHIMA e dizia Motele. Mas é depois que o homem deve indicar que o homem se transforme. E quando você deixa por uma misa direita, isso é atendido por uma das situações que cada gente vê um grande povo. Ele pensa que não é um grande línguinho, mas ele não se vê um grande progresso, mas ele não se vê isso. Ele não se vê como se devem se ver, mas a gente está dizendo que ele não se vê, como estimulou. A todos os thinksos que os incorporam a família. O mundo se manda, às vezes há uma ilícola. Vocês têm desculpa. O que eles falam? Eles falam para que a família é um filho. O momento de não ficaria com assentos, o que ele fica com os Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o alface com o Alante substances que não judgmentalmente. Como Patrícia do Anuquil etc. Parece que Não há o início da paz. Nós temos que fazer isso. Uma coisa que se desenvolvemos, mais nós não sabemos que a gente te esteja e não se tornou. É só quem você pode achar, tem que estar no meu f 전ércio com essa vontade, não há medo. Já ele tem um... Ele tem que tomar sucesso e fazer isso. Também. Agora, você tem o que é a sua mente, que você tem que falar com a pessoa, então a pessoa atuar como um crédito, quando você tem que pagar o crédito, não é que você tem que pagar o crédito, mas você tem que pagar o crédito, não é que você está fazendo isso. É isso aí. Os exemplos derrota da lei e de novo a lei. Mas isso tem mais aviso ainda. Mas, cê a gente antes de ver o que a mulher tem mais de hoje? O que vocês acham? Não, eu peço. Eu vou falar agora. E o que vocês acham? Porque eu tentei, eu acho que vocês acham, eu tenho um sobre a lei e a mulher, Então, não se você queira, não se você queira, não se você queira mais. e depois a gente vê que também é importante que fazemos isto é uns que não se Ramalinho então vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá vamos lá é que nós vamos lá Mas dizemos que vai ser que o nosso pai fazemos com o seu filho. Por isso, seu filho, não iria não iria ter uma vida porque a vida não iria ter um porquê. Mas a pessoa pode fazer isso. Olha como disse, não iria a dor. Wow, isso tudo se arrumou, porque vão blindar o amor da fé, porque ela não tem conhecimento como ela está com medo. O que é mais uma coisa que ela está lá. se que não se afirou, mas uma pessoa mais alta, ela se afirou. Se que não se afirou a qualquer pessoa, ela se afirou, ela se afirou. Na segunda vez, ela será afirou com uma pessoa que não se afirou. Ela será afirou. Ela é afirou. Ela é afirou. a partir de tú? De novo, você não está aqui, você não pode ver já a sua Está aqui quem está aqui, viz de uma palavra, e tem que olhar em casa. Quando bate-se, ele vai dizer que a gente não tem a cartão em casa, mas a gente não sabe. Está aqui, onde comeuette. Ela não sabe que não tem um dia. Não sabe que ninguém limpia o seu ou não é? É que não tem o nome do jeito ruim. O que ele disse que se morrera no seufer e não deixaria mais armada, e se traz de uma mulher, estão criados para ela, já vem a família. Ele disse que como se faz uma pessoa com esse tipo de sharka, ele disse a quem faz o quê. Quando ele disse que na tua mulher a uma mulher, ela escreveu um museu, ele disse que eles não estavam avisa. Outra coisa, ele disse que o senhor era mais unha, ele disse que saia muito. Ele disse que ele era muito vindo, E aí, vamos lá. Números, nós somos rúis. Então lhe disse que ela torna com um momento, o que ela conseguiu fazer essa pergunta. Isso é rápido. Isso é a sua vida. Você pode ver como você, ou não, Esse é o amor. Noância que você quer fazer isso de você, o que você anabora com esse helfen, outros fracos na vida, que se tornou mais saudades. Então, vamos lá, vamos lá. Quando Deus Gunnara diz, não ele... O Espírito Santo pode silver, que não tenha apenas... Muzr follow-se concluso.... Quando eles falam, as criadas falam pelo Mojo Dannara não planner. Vai Kathleen e Be wave no alianza out sorting ou não o tipo deерхawa biológico! minutos, dá pra ver como. NãoBS descerzamos como, mas primeiro, tenho que ficarttamente no alianza e preciso. Enquanto Jesus, Jesus, Ele fala a gente, e Ele fala o seu nome. O nome do nome do nome? Ele fala com que fazem o nome do Ele. E no nome do homem. Ele fala como primeiro. Você tem o nome de Pai. Você tem o nome de palavra pela igreja. Você tem que dizer que quer dizer sua mãe? Ainda que quer dizer que a mãe deve dizer que ela conheceu. Na verdade, quer dizer que ela quer dizer sua mãe. Não, 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 não. Como nós falamos, nós falamos sobre os dois, a gente na boca, a gente na boca, a gente na boca, a gente na boca, a gente na boca e a gente na boca. A gente fala docteira, a gente na boca doceira. É isso aí? Nós falamos. Obrigado. Obrigado. Nós falamos sobre a sua vida, mas podemos dizer que nós falamos. A gente já sabe que é o que é meu filho, que é meu filho, e eu vou falar com ele, e eu vou falar com ele, e eu vou falar com ele. nessa lei de nós, que eles não vão conseguir você para criar ajuda. Então, ela vai dar o amor para essa pessoa, mas você não vai afinar, então essa pessoa é mais fácil. Estão始mado. Olha aí como eu falo as mãos que você faz. A grande questão de humanidade é o amor. Que a gente se fala sobre isso. A gente se fala que aqui está o 애stria. A gente não se fala, não há ninguém falando isso, mas não há nada mesmo. E vizem dessa vizinha, aqui está o meu amigo, aqui está o meu amigo, o que é a gente consegue? É isso que o povo quer dizer que o povo quer dizer é que o povo não responde mas, é o povo que estão prontando e o povo está prontando as pessoas que estão prontando e estão prontando a gente que não tem o povo que está o povo que está sendo Então, nós temos uma história de um exemplo que está acontecendo no Alexandre. Ele fez uma história de um alho para poderá-lo. Ele foi considerado que já estava. Ele foi conhecido o bem. Quando ele fez um trabalho com quem estava na cidade, ele foi um trabalho hoje. Nós chegamos aqui. Recapitul FOB N vraisem elenco A courses que você pode ir Acrição para algumas coisas Aos atos sonhos A partir de a fim Para fazer A admission A partir de nos dias E no fim A partir de aí A partir da mensagem Aqui poderia ser Para os afetores Dejeu Amém Amém